Então vamos ao último problema dos que a gente se dispôs a fazer. É um problema argentino, bastante interessante, e ele é principalmente surpreendente porque quando você lê pela primeira vez, você não tem a menor ideia de como começar a resolver esse problema. O problema diz que três formigas estão paradas em três dos quatro vértices de um retângulo. E as formigas movem-se no plano uma por vez. A cada vez, a formiga que se move o faz segundo a reta paralela à determinada pelas posições das outras duas formigas. E a pergunta é se é possível, após alguns movimentos, as formigas se situarem nos pontos médios de três dos quatro lados do retângulo original. A situação é bem simples de ilustrar. A gente tem um retângulo. Um retângulo. Eu escolho três vértices quaisquer do retângulo para colocar as minhas formigas. Vou colocar uma formiga A, a formiga B e a formiga C. Certo? As formigas vão se mover uma de cada vez. Então, eu escolho uma formiga para começar a se mover, por exemplo, a formiga A. E ela vai se mover, segundo a reta, paralela à reta determinada por B e C, que são as posições das outras duas formigas. Portanto, a formiga A vai se movimentar nessa reta, que é paralela a B e C. A grande dificuldade desse problema é se vai se movimentar. Se movimentar quanto? Se movimentar como? Para que lado? Eu só sei a direção que ela vai se movimentar. E o interessante é que não importa. Não importa. Ela vai se movimentar naquela reta para qualquer lugar que ela tenha vontade de se movimentar naquele momento. Então, vamos, por exemplo, supor que, após o primeiro movimento, a formiga A pare aqui. Vou chamar de A1 a posição da formiga A após um movimento. A formiga A se movimentou, parou ali, agora está na vez da formiga B se movimentar. Como a formiga B vai se movimentar? Segundo o que está no anunciado, a formiga B tem que se movimentar segundo uma reta paralela à determinada pelas outras duas formigas. Então, aqui eu tenho a reta determinada pelas outras duas formigas e a formiga B tem que se movimentar na reta paralela a essa que eu coloquei no quadro. E a formiga B vai se movimentar para onde? Novamente, para qualquer lugar. Ela escolhe um sentido e, após uma movimentação, ela, por exemplo, pode terminar aqui, chamando de B1. Vamos botar azul também. B1, a posição da formiga B após um movimento. em seguida, a formiga C vai fazer a mesma coisa. Ela vai se movimentar paralela à reta, agora determinada pelas posições dessas outras duas formigas. Como eu falei, esse problema fica meio desesperador, porque você não sabe o que a formiga está fazendo. Você não sabe para onde ela vai se movimentar. E, alguns movimentos depois, muitos movimentos depois, você já está totalmente perdido no que pode ter acontecido. Algumas pessoas começam a entrar em desespero e tentam, de repente, fazer um plano cartesiano e começar a tentar estudar o movimento das formigas e isso não vai resolver o problema. É claro que, muitas vezes, traçar os eixos coordenados e trabalhar com a geometria analítica é muito bacana para resolver exercícios de geometria, mesmo quando ele é apresentado na forma sintética. Mas, nesse caso, em particular, você vai ver que é quase impossível porque você não tem uma previsão de como a formiga está pensando naquele momento na hora dela se movimentar. E, o interessante é a gente pensar no triângulo formado pelas posições dessas três formigas. Originalmente, elas estão em três dos quatro vértices do retângulo. E, o movimento da primeira formiga vai ser um movimento que fixa as formigas B e C. As formigas B e C não vão se movimentar porque só a formiga A vai se movimentar nesse primeiro momento. E, a formiga A vai se movimentar segundo uma reta paralela a reta a reta determinada por B e C. De maneira que o triângulo formado o triângulo formado pelas formigas após a movimentação da formiga A vai ser um triângulo em que B e C ficou fixo e A se moveu segundo uma reta paralela à base do triângulo ABC. Usando novamente a nossa propriedade, eu vou poder garantir que a área do triângulo usar novamente os colchetes para representar a área, a área do triângulo ABC vai ser igual à área do triângulo A1 BC. Por causa da propriedade que a gente está estudando hoje. E o procedimento vai ser o mesmo em todas as movimentações das formigas de maneira que quando B for se mover eu fixo a base A1C e o movimento o vértice B por uma reta paralela à base do triângulo sem, portanto, alterar a área do triângulo original. O triângulo do passo anterior que vai ser igual à área do triângulo original. de maneira que não importa como as formigas se movimentem. A área formada pela área do triângulo formada pelas posições das três formigas após qualquer quantidade de movimentos vai ser sempre igual à área do triângulo original. e a posição sugerida pelo enunciado é uma posição é uma uma posição para as três formigas em que a área vamos escolher três dos quatro vértices aqui dos quatro pontos médios né? A área do triângulo MNP onde M é o ponto médio desse lado N é o ponto médio desse lado e P é o ponto médio do terceiro vai ser diferente no caso vai ser menor do que a área do que a área do triângulo ABC portanto PMN não podem ser posições finais das formigas mesmo após uma quantidade muito grande de movimentos tá? E a resposta é que não é possível que após alguns movimentos não importa a quantidade de movimentos não é possível que as formigas se situem nos pontos médios de três lados do retângulo original tá bom? Então é isso aí bons estudos para vocês e até a próxima aula tchau tchau